E o efetivo da 8ª Companhia de Polícia Militar Rodoviária participa até quinta-feira de um treinamento volante em Governador Valadares. O treinamento tem como foco a capacitação de militares em abordagens de veículos. Com a proposta de aprimorar ainda mais os trabalhos da Polícia Militar Rodoviária, principalmente com foco em abordagens de veículos, militares passam pelo treinamento volante. Na região de Governador Valadares, a capacitação acontece no espaço do tático móvel. O treinamento é realizado pelo Comando de Policiamento Rodoviário, através da 3ª Companhia de Tático Rodoviário da capital, Belo Horizonte, onde esses militares saem em direção ao interior do Estado, multiplicando o conhecimento deles adquirido através de treinamento até mesmo em outras corporações. Então eles vêm até o interior de Minas para poder fazer essa multiplicação desse conhecimento para aqueles militares que trabalham principalmente nas divisas de Estado e aqui na nossa região leste e centro-nordeste mineiro. O treinamento volante começou na segunda-feira e vai até a próxima quinta-feira. Participa todo o efetivo da 8ª Companhia de Polícia Militar Rodoviária. A companhia atinge 58 cidades. As técnicas variam, desde a abordagem a motocicletas, a abordagem a automóveis e também a ônibus, ônibus inclusive interestaduais, onde acontece mais o tráfico de drogas, o transporte de armas de fogo, onde é feita essa abordagem de maneira técnica por esses militares. De acordo com a polícia, com o treinamento, a população estará mais segura. A gente procura aprimorar as nossas técnicas, por isso eles estão vindo até o interior de Minas de forma a nivelar esse conhecimento, conhecimento muito válido para a gente proteger aqui as nossas rodovias e trazer segurança para a população de bem. O treinamento é promovido pela 3ª Companhia Tático Móvel com sede na capital mineira. Por outro lado, a polícia destaca sobre os trabalhos rotineiros. Nós temos uma área de 1.400 quilômetros de rodovias aqui, entre rodovias estaduais e rodovias federais delegadas, onde esse militar sai lá do destacamento, vem aqui, aprimora a sua técnica para poder voltar lá para aquela cidade menor, interiorana, a fim de propiciar uma segurança melhor, qualificar a sua abordagem para trazer segurança para a população que transita pelas nossas rodovias. São condutores, passageiros, de barco do meio, põe a mão na cabeça! Mão na cabeça! Vem para o lado do barranco aí, lado do barranco! Basta pra cá, rapaz! Basta pra cá, rapaz! Basta pra cá, rapaz! Basta pra cá, rapaz! Basta pra cá, rapaz!